Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, bom dia, sexta-feira, 7 de outubro de 2022, estamos chegando com muita informação, entretenimento e, claro, a sua participação, programa TVC Agora. Sextou, hein? Oh, coisa boa e que clima agradável, depois daquela chuva de ontem à noite, meu Deus do céu, está tudo certo aí na sua casa? Não houve estragos? Porque em alguns lugares aí foi registrado estrago, espero que aí na sua residência esteja tudo certo, tá bom? Vamos aos destaques do programa de hoje? Amanhã acontece a festa da criança autista lá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Você vai saber o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado do comércio aqui de Três Lagoas. E os Três Lagoenses que estão indo para Campo Grande? Domingo tem corrida, rapaz, corrida do Pantanal, o pessoal vai participar lá. Muita informação, ah, hoje tem um sorteio também de R$ 1.200,00 e, claro, tem a participação dela, Mari Verdam. Bom dia, Israel, bom dia para a nossa audiência maravilhosa, sexta-feira, com esse clima realmente agradável que o Três Lagoense gosta, não é mesmo? Bom, gente, hoje, como Israel falou, nós temos o sorteio do Pix Verde Amarelo, R$ 1.200,00 para vocês. No A Casa é Sua também tem Mari Help, isso mesmo, vou falar aí sobre a importância das brincadeiras com as crianças. Fique conosco, o TVC Agora está começando e, além de tudo isso, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Castramóvel está no bairro Paranapungá, mas a agenda já está lotada, viu? Espera aí que você vai entender essa informação completa daqui a pouquinho no TVC Agora de hoje. No TVC Agora, desta sexta-feira, você vai saber o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado no comércio de Três Lagoas. O Homem é Vítima de Estelionatário e perde mais de R$ 6.000,00. No A Casa é Sua, hoje é dia de Mari Help, vai falar das brincadeiras que fazem parte da nossa educação. E no RCN Sports, Corrida do Pantanal que acontece neste domingo, terá três lagoenses competindo. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Chegamos. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais uma semana. Ô, coisa boa poder estar com vocês neste horário. Você está em casa e aproveitando, você está no serviço, não tem problema nenhum. O importante é que você está aqui conosco e nós estamos aí com vocês. Ó, nós estamos ao vivo também no facebook.com.br jpnewsms facebook.com Cultura TVC Por que eu estou dizendo isso? Porque na rede social fica mais fácil da gente estar conversando. Basta mandar sua mensagem. Ah, curta. Ah, detalhe. Compartilha, vai. Compartilha aí. Compartilha. Na sua rede social aí, para mais pessoas poderem fazer parte do TVC Agora, deste programa que é de Três Lagoas. Tudo bem? Tudo bem, com você. Ó, eu estou ótimo. Está ótimo, né? Pensa num homem que, ó, ótimo. Você quer que eu conta ou você conta? Não conta. Ah. Deixa eu contar. Ah, conta. Ó, vai ser o sorteio do dia das crianças. Quarta-feira vocês vão lá para o shopping? Quarta-feira nós vamos no shopping, mas o sorteio é na segunda, Israel. Segunda? É bom você falar. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal também que nos assiste na reprise. Ontem eu fiquei com o celular. Porque está chegando muitos vídeos aí da meninada e o pessoal super participa. Então, ó, beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Para você que está acompanhando a reprise, ó, beijo especial. Que bom fazer parte também do seu fim de tarde, né? Pois é. Muito bem. Além do dia das crianças, também temos money. Money, 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 cash. Você quer dinheiro? Lembra quando eu pedi a Nica, por favor? Quer dinheiro? Estou falando com você, rapaz. Quer dinheiro? Ah. Quer dinheiro. Isso mesmo. Então, é fácil, gente. 9234. 4539. É o WhatsApp do TVC agora. Mande sua mensagem, mande sua foto, mande... Mande o que você quiser. Mande o que você quiser. Menos nudes. Sugestão de pauta. É, por favor, né? Pelo amor de Deus. Não, nudes não dá. Ó, e a palavra-chave... Ah, você vai mandar sua mensagem. Nós vamos responder para você com o link, tá? Ou no link, você vai lá, digitar, colocar seu cadastro. E a senha é RKM Máquinas. Isso mesmo, muito bem. Tá certo? E o vídeo das crianças? E o vídeo das crianças está chegando. Igual você falou, eu já estou muito feliz porque tem muitos vídeos. Então, ó, é até 30 segundos. Fez o vídeo, manda para a Tia Mari que eu respondo. Você, a mamãe, o papai que está aí te ajudando, clica no link e já está participando, tá bom? O recadinho só com o celular, deve fazer o vídeo também. E já fazer o vídeo. Você quer contar o que, minha filha? Conta. Que semana que vem você vai... Hã? Descansar? Ô, meu Deus, hein? Vai descansar semana que vem, gente. Por isso que ele está aqui, ó. Todo, todo. Graças a Deus, chegou a minha vez. Dez dias. Dá dez dias? Ou sete dias? Não, dá dez dias. Dez dias só para dar aquela... Aquela aliviada. Entendi. Depois eu volto. Com certeza, senão eu vou lá te buscar. Volta não, você vê. Start. Play. A agenda para o serviço de castração do trailer animal Castramóvel, que ocorre no bairro Paranapungá, foi encerrada, já que todas as vagas disponibilizadas foram preenchidas. Tati Simão. Estendeu, mas já lotou. O serviço do Castramóvel estacionado na sede da Associação de Moradores do Paranapungá ficaria somente até esta sexta-feira, dia 7, por lá. Mas por conta da alta procura pelos serviços, o trailer vai ficar até o dia 21, no mesmo local. No entanto, em menos de 24 horas, a agenda ficou completamente preenchida. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, a castração entre as felinas fêmeas era um pedido antigo da população e que vem atraindo muitos moradores até o Castramóvel. Estão em quase quatro anos de castramóvel e castrando macho, então a demanda, a procura, mas e as fêmeas? E as fêmeas? A gente começou com as fêmeas na parte felina. Então, consequentemente, o futuro vai ter mais abrangência a cada dia que se passa. A gente quer aumentar os serviços oferecidos a todos os tutores dos pets translagoenses. Então, o nosso intuito era atingir um número maior. Atingimos um número muito grande já de machos, porém, ainda isso vai se repetindo, né? Porque as pessoas têm que ter um alerta aí a conter os seus animais sobre esse ato de reprodução. Por dia, são realizados até 20 procedimentos de castração entre cães e gatos machos e também a novidade, as felinas fêmeas. Por conta dessa novidade, é que houve grande procura dos moradores aqui do Paranapungá pelo serviço no Castramóvel. A unidade chegou até a prorrogar por mais alguns dias, mas a agenda já foi lotada. Apesar da agenda preenchida para o serviço de castração, outros atendimentos continuam sendo oferecidos. Entre eles, a vacina antirrábica, o fornecimento de vermífugo, a orientação de posse responsável, além da prevenção de acidentes com animais peçonhentos e a profilaxia de leishmaniose. O médico veterinário do Castramóvel, Hugo Nogueira, explica os benefícios e a importância da castração. A castração é muito importante devido ao alto índice de abandono desses animais, felinos principalmente. Iniciaremos a castração focando mais nessa parte de abandono. Lembrando que o abandono é um crime e para evitar essa forma, a principal causa é a castração e também evitar algum tipo de tumores, alguns tipos de infecções que podem causar no útero da gata. Os tutores de pets que não conseguiram vaga para a castração animal no Paranapungá já podem se organizar. No dia 24 deste mês, o trailer migra para o bairro Santa Luzia e permanecerá estacionado no cemitério municipal Santo Antônio. Muito bem, então tá aí. Obrigado, viu, Tati? Deixa eu mandar um abraço para o Vanderlei Rodrigues e também para o Flores Valdo Quirino, que estão ali no Facebook. Valeu pela companhia. Obrigado por você que está aí no facebook.com.jpnews.ms ou facebook.com.br.cultura.tvc. Deixa eu dar um recado para você da maior clínica odontológica do mundo, Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a qualquer tipo de problema, tá certo? Ou tá cansado de usar dentadura, porque usar dentadura deve ser o ó, né? Não pode ir no churrasquinho, por que fica com medo? Não pode comer uma maçã por medo. Pois bem, ó, na Odonto Company a dentadura é implantada, gente. Isso mesmo. Não vai no céu da boca, não sai e não machuca. E o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais dois consultórios para melhor atender aqui em Três Lagoas. Na Capitão Olito Mancini, 320 e também na Bruno Garcia, 594. WhatsApp, 98449, 98449, 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. É isso mesmo. Semana que vem tem feriado prolongado, divisão do Estado, Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. Saiba como fica o comércio de Três Lagoas. Que antecede o Dia das Crianças, sábado nós teremos o comércio funcionando normalmente até às 14 horas. Segunda-feira também normalmente. Na terça e quarta-feira os bancos não funcionarão porque é feriado, um estadual e outro federal. Mas o comércio no dia 11 funcionará normalmente. Mas sendo feriado no dia 11, as empresas deverão pagar hora extra aos funcionários pelas horas trabalhadas. Na quarta-feira, dia 12, será o feriado nacional e o comércio será fechado. Mas aquelas empresas que porventura desejarem funcionar e abrir suas portas, deverão protocular o requerimento de acordo excepcional junto aos dois sindicatos. Inclusive a pesquisa da FEComércio e do Instituto de Pesquisa mostra que nós tivemos 89% de intenção de compra acima do que houve no ano passado. Então nós estamos verificando e constatando que a retomada da economia vem sendo constante e nós esperamos que esse 2022 nós tenhamos também no Natal boas vendas para consolidar de vez a volta à normalidade da nossa atividade econômica. É isso aí, prestigia então o comércio de Três Lagoas. Agora, aham, aham. Estou aqui novamente para falar de promoção e promoção do Dia das Crianças. E o gente, para participar, quem ainda não sabe, vou falar mais uma vez. Só mais uma. Muito fácil, se você tem de 5 até 10 aninhos de idade, pede aí para o papai ou para a mamãe te ajudar a fazer um vídeo de no máximo 30 segundos e você manda aqui para a gente falando por que você é feliz. Pronto, mandou nesse WhatsApp que está na minha mão, que está aqui na tela, você já vai receber dois links, que é o da nossa promoção Pix Verde Amarelo, aproveita e fala para o papai também preencher, mas o link de vocês é o da Operação Criança Feliz. Boa. Bom, clicou no link, fez lá todo o cadastro da promoção, é só cruzar os dedos. O sorteio será na segunda-feira, aqui no TVC Agora, ao vivo. Ao vivaço. Bom, e eu também vou falar, né, agradecer as empresas que apoiaram aí mais essa promoção, dona Mari. Pois é, Israel, quero mandar um beijo para todo mundo, todas as empresas e aqui estão elas. O Shopping Três Lagoas, a Brasel Costa Leste de Mato Grosso do Sul, Real Cooper, a Cooperativa de Transporte, Pop Kids, Trem Mágico, Barbearia Patrone, Passalete, A Cantina, Kids Car, Anjo Travesso, Balão das Letras, Riachuelo, Açaí Lounge, Magic Games, Belo Barbearia, Casa do Espanto, GP Imports e Implante Odontologia. Que bom, hein? Operação Criança Feliz. Lembrando que a criança que quer ganhar, a criança que ganhar, na verdade, o responsável terá que acompanhar, tá bom? Um responsável só, beleza? Exatamente. Combinado? Combinado. Parabéns, hein? Muito obrigada. Quarta-feira a gente se vê no shopping lá e quer que você me pague um hambúrguer, tá bom? Eu? Sim. E por que você não me paga um hambúrguer? Porque você é criança que vou estar lá com você. Ó, não sai daí não, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Chove ou não chove? Chove, certeza. Tá chovendo? Tá chovendo. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! Dia do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores. Casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o NSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MSCAP. Ajude e concorra. De volta com o TVC agora, para você que está acompanhando aqui pela TVC HD, canal 13.1 e também pelas redes sociais. Imagens da rua Dr. Monir Tomé, 21 graus neste momento aqui em Vires Lagos. E a previsão se concretizou mesmo. Chuva forte e a temperatura máxima não deve passar dos 26 graus. Aí está a imagem da rua Dr. Monir Tomé, tempo emburrado, fechado, mas não choveu hoje pela manhã. Será que vai chover? Será que não vai chover? A gente vai saber agora na previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E para o feriado prolongado, bom, a partir amanhã, vamos começar pelo sábado, né? Então, sábado, tempo firme, céu aberto, sol, tranquilidade, um friozinho de madrugada, mas nada de diferente. No domingo já começa aí a previsão de chuva. Segunda, terça, quarta, tem previsão de chuva aí para o feriado prolongado. Todo mundo aí criando um sol, mas parece que vai chover. Que venha mansa e serena, né? Não causa estragos não, tá bom? Vamos direto para a CBN Campo Grande? Abriu... Opa, tá aqui ela aqui, a dona Glória Maria. Não foi para o Pantanal, como nós todos sabemos. Ela mandou, inclusive, lá o Capataz. Vá na minha fazenda, cuida que hoje eu tenho que participar do TVC agora. Ô, Glória, vamos aproveitar que é feriado prolongado, né? Terça-feira é divisão do Estado, dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Como é que está a programação cultural aí na capital? Bom, Israel, bom dia e bom dia a todos que nos acompanham. Assim, o final de semana está recheado. Nesse sábado será realizada a abertura do festival, né? Campão Cultural, a segunda edição e a programação tem atividades culturais, shows e oficinas por toda a capital. No primeiro dia, que será amanhã, o show principal é do Péricles, mas também tem o show da Alcione e do Grupo Top Samba. No domingo é a vez da PIT e do Nando Reis a animarem o campão lá na Esplanada Ferroviária. Inclusive, convido a todos que estão aqui nos acompanhando para seguir lá a página da CBN Campo Grande, porque nós vamos fazer a cobertura do evento e tem muita coisa legal, Israel. Bem, dona Glória. Só para aproveitar o parênteses, você vai para trabalhar, mas vai aproveitar para tietar qual desses artistas? Bom, eu vou para tietar o Grupo Top Samba, que é um grupo regional, né? E nós temos que apoiar aí os grupos regionais. Também sou fã do Péricles, mas confesso que eu sou, assim, bem tiete do Grupo Top Samba. Muito bem. Eu gostaria de tirar uma foto e tietar a Alcione, que ali sim tem a voz, hein? Bom, além de shows, também temos uma prova esportiva aí na capital? Sim, Israel. No domingo, milhares de pessoas vão colorir as ruas daqui de Campo Grande e avenidas para a primeira edição da Corrida do Pantanal. O evento sucede o legado da tradicional Volta das Nações e reúne corredores de rua e amadores, né? E também os profissionais. Serão ao todo, foram todos 15 mil inscritos para as corridas de 7 e 15 quilômetros, além da caminhada de 5. A Corrida do Pantanal promete ser o maior evento esportivo do ano aqui no nosso estado, porque em apenas 17 dias de divulgação, todas as 15 mil vagas foram preenchidas. Entre os participantes das corridas, 61% são homens e 38% mulheres. Os participantes vão disputar medalhas em quatro categorias, elite, indústria, PCD, né? Pessoas com deficiência e geral. O ponto de partida e de chegada será lá no Bioparque Pantanal, que é o mais novo cartão postal daqui de Campo Grande, e os percursos contornarão ali o Parque das Nações Indígenas e entram dentro do Parque dos Poderes. No final da corrida, os participantes vão concorrer, olha só, prestem bem atenção, a dois carros zero quilômetros e cinco motocicletas, Israel. Nossa! Ô, Glória, não animou não fazer uma corridinha? Ó, eu não, mas o Bruno daqui da redação vai correr 15 quilômetros, Israel. Inclusive, falei pra ele que se ele ganhar alguma coisa, ele tem que pagar aqui um churras pra redação, porque o apoio moral tá grande, viu? Ah, boa sorte então pro Bruno. Obrigado, Glória. Um ótimo final de semana pra você aí. A gente se vê na outra semana não, porque agora, deixa eu só fazer um pouquinho de inveja pra você, tá? Eu estarei de férias, querida. Mas enfim... E como é que eu vou tricotar? Bom, a gente conversa pelo WhatsApp. Ótimo, final de semana pra você, tá bom? Beijo. Obrigada, Israel. Até mais. Bom, e quem que não conhece a Agência Central do Banco do Brasil, da nossa cidade, hein? É uma unidade lá na Rua Paranaíba, celebrou, né? Ontem, no mês, 80 anos. E para comemorar a solenidade, autoridades do município, teve bolo, coral, foi uma festa. Acompanhe. Há 80 anos, a Agência 0208 do Banco do Brasil, na Rua Paranaíba, abria as suas portas. Oito décadas atrás, muita coisa era diferente dos dias atuais. Desde o modo de trabalhar até o perfil dos clientes. O seu Júlio mesmo é um desses colaboradores. Ele trabalhou nessa agência nos anos 60. Paulistano, amava o frio e a agitação da capital. Nada do que encontrou entre as lagoas naquela época. Nós tínhamos mais de 70 funcionários. E através do tempo, nós viemos acompanhando a evolução. Eu sou do tempo que trabalhei na área de depósitos, que a gente fazia o registro de uma carteirinha, manuscrito. Você colocava o depósito, aí o seu funcionário auxiliar, eles davam visto. Aquilo já era documento. Posteriormente, nós começamos a ter as máquinas, aquelas máquinas operadoras, varulhentas, tem que ter uma sala própria para trabalhar. E hoje é tudo digital. Então, essa é a evolução. O seu Júlio se aposentou em 1987. Trabalhou por 27 anos na agência. E guarda bem na memória o dia que foi aprovado no concurso do Banco do Brasil e sua chegada em Três Lagoas. Ele tinha mais motivos para sair do que para ficar na cidade. Até que o dia em que conheceu a mulher com quem se casou. Porque apareceu nesse meio tempo uma jovem, loira, olhos verdes, que batia exatamente com aquilo que eu queria, pernas bróxas. Aí, me fizeram casar junto a ela. E aí eu fiquei esperando quando ela viria ao banco, porque ela trabalhava na Receita Federal. Determinado dia ela apareceu, a agência parou, todo mundo olhou para ela e olhou para mim. E aí nós começamos a nos mirar. E eu falei, puxa vida, mas olha que coisa que eu não esperava. E acabei me casando. Então, eu que não gostava de calor, fiquei numa terra quente. Uma terra onde não tinha barulho, mas tinha bandidos. E finalmente aqui que me instalei. Constituí família, tenho duas filhas, tenho três netos. E foi realmente um local que eu não esperava, mas aconteceu. São tantas histórias, o seu Júlio foi homenageado na cerimônia de aniversário da agência. Não somente ele, o médico e pecuarista treslagoense, doutor Jairo Queiroz também. Pois ser o cliente mais antigo da agência há 40 anos, é que tem muita recordação do banco nos negócios da família. E essa ocupação do Cerrado com incentivo do Banco do Brasil, com financiamentos a longo prazo, Mato Grosso do Sul passou a ser o primeiro rebanho do Brasil. Depois foi ultrapassado por Mato Grosso. Portanto, o Banco do Brasil tem uma história muito importante na nossa vida. Não é só naquela época, é até hoje. Isso eu falo de coração, porque eu sou cliente e nunca deixamos de ser atendido, nunca. Sempre focando o desenvolvimento da região na pecuária e agora na agricultura também. Na solenidade, houve ainda uma exposição de cédulas do colecionador, o vereador Tonhão. Eu comecei a colecionar a cédula em 1994, eu tinha 12 anos, foi justamente no ano que foi implantado o real aqui. E hoje eu tenho uma coleção bastante grande, que conta e retrata a história toda do dinheiro nacional. Os nove planos econômicos que passaram aqui pelo Brasil. Desde o padrão mil réis antigo, que circulou até 1943, até o real nos dias atuais. Então a gente fica feliz pelo convite feito pelo Banco do Brasil, comemorando aqui os 80 anos e podendo fazer essa exposição. Uma agência que tem uma idade próxima da própria idade de Três Lagoas. Em oito décadas, a agência do Banco do Brasil viu a chegada, o avanço e a prosperidade da pecuária, do comércio e da indústria em Três Lagoas. Para o gerente da unidade, Fábio Apolinário, a agência atravessou gerações e contribuiu para o fortalecimento da economia local e estadual. Nós estamos num polo que mais cresce no estado, onde tem a geração de mais renda e emprego. E o banco está muito ligado a tudo isso que acontece. Toda essa expansão vem com monetário, vem com disponibilidade de ativos. E o banco financia totalmente as empresas, os agropecuaristas e essa indústria. Essa indústria que chegou aqui foi financiada pelo banco, tanto no investimento como no custeio, no capital de gira. Então a nossa equipe está preparada para atender nesses 80 anos, fazendo diferença na vida do cidadão. E já que é mês de aniversário, cliente Banco do Brasil é que ganha presente. O banco disponibiliza o marketplace dele para todos os lojistas se cadastrarem lá no www.ligapj.mpewik. Ali você consegue cadastrar a sua loja e cadastrar o cupom de oferta. Então nós temos uma base de 60 milhões de clientes. Então são 60 milhões de clientes que vão enxergar o cupom da sua loja. Vem empresário, microempreendedor, cadastra ali. Essa é de graça, totalmente de graça. Que bacana, hein? Parabéns aí para o Banco do Brasil, 80 anos aqui fazendo parte da nossa história. E por falar em história, eu gostei da história do seu Júlio, hein? É história boa, hein? Vem para Três Lagoas, fica com a vontade danada de ir embora, mas aí conhece o amor da vida. Que história fantástica, viu? Tem uma história parecida, viu, seu Júlio? Vamos lá, falar de economia, coisa boa. Vem para a Giga, que a Giga tem preço baixo para todo mundo se divertir. Upa-upa com som e luz da XH, apenas R$ 59,99. Monta blocos balde grande sem peças da World Blocks por R$ 49,90. Brinquedo drone com sensor de aproximação da ARC, pós só R$ 44,99. Dia das Crianças é na Giga. Olha só, amanhã acontece a segunda festa da criança autista e essa festa é especial para essas crianças. Confira. E neste sábado, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estará com os portões abertos para comemorar o Dia das Crianças Autistas. Sobre este assunto, eu converso com a Neide e também com a Ariane. Como é que vai funcionar essa data tão especial para as crianças autistas? Então, a festa vai ser no IEF, começa às 8h ao meio-dia, o horário é livre. Então, se os pais preferirem chegar já no início ou mais para o final, a gente entende que cada autista tem a sua peculiaridade. Para toda a família, os pais, os autistas e os irmãos também estão convidados. Agora, Neide, o autista tem essa particularidade dele só. Como é que vai ser feita essa comemoração para que ele também não se sinta coagido? Ou seja, ele tem que se sentir naquele ambiente dele? Então, eles vão ficar bem à vontade, por isso que a gente escolheu o IEF, que é um lugar bem amplo. E vai ter as brincadeiras, que é pula-pula, coisa que eles gostam bastante, que é sensorial. E vai ter música, mas é um ambiente bem mais tranquilo. É para eles mesmos, né? Porque geralmente os autistas, você vê que não tem evento na cidade, que tenha eles, que coloque eles para estar, né? Então, a gente não colocamos eles, mas também vamos usar a família para estar junto. Tá certo. Adriana, então faço o convite. É aberto para todas as famílias que têm autista? Sim, todos, independente da idade. A gente fala dia das crianças, mas a gente sabe que tem autistas maiores, né? Que também são, se sentem crianças ainda, né? A família tem esse cuidado. Então, independente da idade, todas as famílias com autistas estão convidados e os irmãos também estão convidados. A gente está preparando uma festa para mais ou menos 200 autistas. Vamos falar, então, o endereço certinho e o horário para que as pessoas possam realmente comparecer no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para celebrar essa data. No Instituto Federal, a rua é Ângelo Melão, das 8h ao meio-dia, amanhã, 8h de outubro. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Então, neste sábado, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estará comemorando, celebrando o Dia da Criança Autista. Maior rede de lojas de tinta do Estado preparou uma surpresa, uma super novidade para você. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compre e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo. 2022 é ano de Copa e a Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer pelo país. Ó, presta atenção. Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. É a promoção Compre e Ganhe. Ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,600 da Coral Bem-Estar Proteção, anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos Coral, você já começa a ganhar brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, arroba casadascoresms no Instagram e dá uma olhada em tudo que você pode ganhar e confere lá o regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Latex Coral rende muito. Lata, 18 litros, a partir de R$ 399,90. Para você dar aquela renovada no ambiente, tinta Piso Coral Lata, 18 litros, a partir de R$ 319,90. Para o seu piso ficar de cara nova. Então não perde mais tempo. Passa na Casa das Cores, Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. E aproveite as ofertas e garante seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Daqui a pouco a gente tem sorteio, entendeu, diretor? Daqui a pouco a gente tem sorteio, porque no próximo bloco... Ô, meu filho! Presta atenção. E adivinha aqui o que aconteceu? Apreensão de... Conha! Apreensão de... Fuma, 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 folha de bananeira Sai daí não, vem aí, pulseira de prato. TPC Adora Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 57 por 57 extra, R$ 28,90. Porta Randa, R$ 379,90. Caixa d'água forte leve, 500 litros com tampa, R$ 239,90. Kit de caspem pronto para instalar, R$ 659,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do seu lar! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVC HD. TVC agora. De volta com o TVC agora, imagens externas da rua João Silva, tempo fechado em Três Lagoas. Já falamos, inclusive, aí da previsão do tempo. Não tem chuva prevista para Três Lagoas no dia de hoje. Mas você sabe que quem manda é o cara lá de cima, então estamos aí na expectativa. Amanhã, tempo firme, sol de boa, tranquilão para curtir o sábado. Já no domingo, tem previsão de mais chuva e o feriado será aí com bastante chuva. Agora. O que é isso, rapaz? Pulseira de prata. Solta aí, pulseira de prata. Informação, descontração. Ô, meu filho, vou contar uma história para você aqui, daquela história que só acontece aqui em Três Lagoas. Presta atenção, preste bem atenção. Senta aí, vai, senta. Pega um copo de água aí. Pode sentar, você também, senta. Rapaz, um homem de 45 anos foi vítima de estelionatários. Perdeu, perdeu seis mil e quinhentos reais. Gente, olha, eu não sei mais o que faço. Eu não sei mais o que faço. Como assim? Como assim? Simplesmente entregou tudo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação de um número privado, né? Aquele número que não é identificado. E do outro lado, o golpista, que alegava precisar realizar alguns procedimentos. Como assim procedimentos? Como assim ligar para você? Você atender? E aí, acabou transferindo seis mil e quinhentos. Na verdade, ele transferiu oito mil e quinhentos. Oito mil e quinhentos reais. Só que esse valor ficou retido, né? Na sua conta. Só foi os seis mil e quinhentos. Assim, simples. Gente, será que é tão fácil assim? Será que é tão fácil assim, Ricardinho, tomar dinheiro dos outros? Será que é tão fácil assim, tomar dinheiro dos outros, só numa ligação? Eu não acredito, gente. Não é possível. Será que é tão fácil assim? Seis mil e quinhentos. Foi lá. Toma. Estou precisando mesmo. Rapaz, eu vou ligar para esse cara. Falou, ó, aqui é a da... O que ele falou? Ninguém nem sabe. Que procedimento é esse? Gente, pelo amor de Deus. Me ligam aqui no telefone privado, eu já nem atendo. Me ligam mandando mensagem. Esse dia eu mandei mensagem para mim mesmo. Ó, meu celular quebrou e eu estou precisando de ir para arrumar o celular. Eu mandei mensagem para mim mesmo. Como assim? Não é possível coisa dessa, viu? Não é possível, gente. Ó, fique atento. Pelo amor de Deus. Não saia atendendo ligação de número aí que você não conheça. Não enca... Não... Nossa, eu ia quase falar um palavrão aqui. Não cai na besteira de acreditar em tudo, gente. Desliga o telefone. Alô? Aqui é do banco, fulano de tal. E o senhor precisa mandar... Não, desliga. Desliga, não precisa de nada. Banco não vai ligar para você, não. O que liga é cobrador. Cobrador liga. Agora que o senhor... O senhor tem um dinheiro aqui e precisa fazer a transferência. Para com isso, rapaz. Deixa de ser inocente. 6.500 reais, hein? Sabe o que é 6.500 reais? Jesus! Pai, 6.500 reais, Ricardo. Você está olhando essa cara aí que eu sei que você está precisando de 6.500 reais. Gente, como que o cara me perde 6.500 reais? Ai, 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 ai. Bom, vai, vamos na sequência. Dono de loteamento é autuado por crime ambiental. Onde aconteceu isso? Lá em Paranaíba. Jean Martins. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o proprietário de uma área rural localizada nas proximidades do presídio de Paranaíba foi autuado e multado em 5.000 reais por crime ambiental na manhã de ontem após realizar loteamento em sua propriedade sem as documentações e licenças necessárias. De acordo com a ocorrência, a promotoria de justiça da pomarca de Paranaíba acionou a PMA, Polícia Militar Ambiental, informando de possíveis irregularidades em um loteamento localizado nas proximidades da penitenciária de Paranaíba. Diante do fato, a equipe policial realizou vistorias com diligências entre os dias 19 do mês passado até a data da última terça-feira, dia 4, constatando que no local, com abrangências de aproximadamente 25 hectares, há um loteamento, o qual foi subdividido em vários terrenos menores, o que descaracteriza o imóvel rural, tornando a área um loteamento rural. O responsável pela venda dos lotes foi identificado como o homem de 53 anos, o qual, questionado, se possuía autorização do órgão ambiental referente ao loteamento. Este informou que não possuía qualquer tipo de documentações, sendo que o referido empreendimento está sujeito a licenciamento ambiental prévio, conforme norma específica para licenciamento de atividades de infraestrutura e loteamento rural até 50 hectares, sendo necessário licença de instalação e operação, LIU, enquadrado assim no crime ambiental e de infração administrativa ambiental, previsto em lei federal. Diante da constatação, o autor foi autuado e recebeu multa simples no valor de 5 mil reais, considerando para tanto que a atividade desenvolvida pelo autuado visa o fator econômico obtido com as vendas dos terrenos. O homem não foi encaminhado até a delegacia. De Paranaíba, Jean Martins. Valeu, Jean. Pessoal, deixa eu dar um recado para você, porque amanhã eu vou resolver, amanhã não, domingo, domingo eu resolvo a minha vida, chuchu. Pai vai ganhar 400 mil reais no MSCAP, título de capitalização, filantropia. Pode deixar com o pai, que o pai vai ganhar esse prêmio e ó, fica de boex. PMSCAP é título de capitalização e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmio e a renda é revertida a prevenção do tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Nessa semana, vintão, o pai vai ganhar 400 mil reais, beleza? Combinado, 400 reais eu vou ganhar e aí vocês ficam com outros prêmios, fechou? Isso mesmo, porque 400 mil é no quarto e último sorteio. No primeiro sorteio que vocês vão ganhar, tem 10 mil reais. No segundo sorteio, que vocês também vão ganhar, tem mais 10 mil reais. No terceiro tem mais 10 mil para vocês. Olha que coisa boa, como eu sou gentil. E no último, o quarto prêmio, só para mim, sozinho, vou levar para casa 400 mil reais. Eu acredito. Não quer, né? A Mari está aqui querendo presente, não vou dar nada. Nada. Ah, e além de tudo isso, tem 20 prêmios de 3 mil reais. É o giro da sorte. Então, quer ser um ponto de... Ah, detalhe, você que quer aí um ponto de venda, fazer um a mais do MSCAP, entre em contato pelo WhatsApp 98126, 98126, 0640. Porque a cada título vendido, você ganha aí, ó, uma comissão. E no caso de ser um ponto de venda sorteado, pode ganhar até 500 reais. Entre em contato, então, 98126, 0640 e seja um ponto de venda do MSCAP. Não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo aqui na TVCHD, às 9 horas da manhã. MSCAP é regional e, por isso, muito mais fácil de ganhar. 20 reais, hein? E eu vou ganhar 400 mil reais. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Até domingo e boa sorte! Vamos lá! Por favor, Nakamura! Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Vai! Continua! Continua nessa patifaria aí. Continua nessa patifaria aí. Porque, ó, ó, o pessoal do segundo batalhão, só aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, ó lá, ó. Ó, 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 a polícia, rapá! Toma o pé do ouvido. Ontem... Volta pra cá, volta pra cá. Volta pra cá. Oxi! Ó! Pessoal do segundo batalhão, só aqui, ó. Continua aí nessa fumaça aí, vai? Continua, que eu tô aqui, ó. Ontem, um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas. De acordo com o boletim policial, uma equipe do segundo batalhão estava fazendo ronda, sabe da onde? Sabe da onde? Lá no bairro São João, na rua Irmãos Camete. Quando, de repente, passou aqui, ó, naquela motoquinha lá, ó, o Disque Entrega, Disque Crack. Só passando lá. Foi atender o cliente. Foi atender o cliente. Olha lá, a motoquinha. Essa aqui, não é? Foi atender o cliente no Disque Entrega. E aí, é o Drogaboy? É, o Motoboy e o Drogaboy. Pois é, só que não pode, né, criança? Tá aí, ó. Foi apreendida aí várias porções de crack. E esse aqui, ó, é a erva do danado lá, ó. E a moto também foi apreendida. Aí, durante a abordagem, né, educadamente, os senhores policiais perguntaram, o senhor Drogaboy tem mais droguinha na sua casa? Por gentileza, nos leve lá na Rua dos Artistas. Foi até lá e encontrou mais droga, mais dinheiro. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma na Rua dos Maios. E dele, ó. Ó. Tá preso. Tá preso. Olha aí, rapaz. Deve pulseira sem vergonha. Vai com isso, rapaz. Vai trabalhar direito. Vai trabalhar direito. Eu tô atrapalhando, gente. Se eu tiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Que eu paro aqui. Tá, Deus bonito ali. Ah, pois é. Ó. É. Ó, até perdi o fio da ameaça. Foi preso, tá? Foi preso. Ó, não vai querer aprontar esse final de semana, não? Porque segunda-feira tem pulseira de prata, tá? E tá aí a sua cara, a sua cara aqui, ó. Nessa viatura aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Você vai andar aqui, viu? Cuidado. Fechamos, então, o setor policial, seu diretor? Fechamos o setor policial. Muda aqui, tira aqui. Tira. Tirou, tirou. Porque agora eu quero falar aí dessa promoção. Isso. Pode pôr música animada, porque agora a gente vai falar de uma promoção. Vem, chuchuzinho. Por favor. Seja bem-vindo. Não, eu quero que você faça parte aqui, porque é segunda-feira o sorteio. Segunda-feira o sorteio, Israel. Do dia das crianças. Pois é, eu tô recebendo vários vídeos e eu separei três aqui, só pra mostrar pra você como que tá. Então mostra. Vamos lá. Vamos lá. Ô, meu Deus do céu. Oi, pessoal. Eu sou o Thomas, tenho cinco anos e eu sou feliz por causa do meu irmão. Eu amo ele. E ele é muito especial pra mim. Ai, que lindo, Thomas. Beijo pra você, meu amor. Que fofo. Que bom que você é o seu irmão. É verdade. Agora, como é que vocês vão escolher isso aí? Então, aí é o diretor artístico, né? Que vai fazer toda a escolha. O senhor falou comigo, diretor. Pode falar. A Maricê é um pouco pra esquerda. Já brigando comigo. É, ela tá todo dia aqui, diretor. Sim, tô te ouvindo. Mas é porque eu quero ficar aqui perto. Mas ela não aprendeu ainda. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Boa sorte, Maria Júlia. Eu tenho seis anos e eu sou feliz por causa que eu vou para a escola, vou para o balé, amo minha família e eu quero ser muito sorteada. Um beijão pra todos vocês. Coração, eu quero ser sorteada. Tchau, tchau. Boa sorte, Maria Júlia. Beijo, beijão. Beijo pra você de janelinha, de porteira. Isso é uma porteira. É verdade. coisa mais linda. Olha isso. Oi, pessoal. De novo? Eu sou feliz porque eu tenho minha família e eu sou muito feliz porque eu tenho elas. Ai, eu tô umas duas vezes. Mandou duas vezes. Ah, mandou duas vezes pra garantir, né? Toma, toma. Tem mais vídeo aí não, diretor? Tem mais uma criança feliz porque eu gosto de fazer balé, pular, dançar, brincar, fazer um monte de coisa. Por isso que eu sou uma criança feliz. Muito bem. Ai, a Esther é essa. Esther, um beijo. Beijo pra você, viu? Que legal, hein? Ai, que gostoso. Muito bacana mesmo, viu? Ó, parabéns aí a essas criançada. Boa sorte. Segunda-feira? Segunda-feira tem sorteio. Serão cinco crianças sorteadas. Muito bem. Prepara aí mais três pro outro bloco quando a gente for fazer da Casa Sua. Prepara. Aí antes do sorteio dos R$1.200. Mas tem um vídeo também. Tem um outro vídeo. Tem outro vídeo? É, Dudu. Mas é só no próximo bloco. Hã? É, vamos. Intervalinho. Intervalo, diretor? O diretor tá mandando nós ir pro intervalo. Então vamos pro intervalo. Já voltamos. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio. Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Ambiental MS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Somos mais MS. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Força do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jato de... Porcelanato Helena, 83 por 83, retificado, 74,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus 1, 119,90. Tormeira Deca Link Lavatório, 249,90. Fechadura Intel Brás Eletrônica, 479,90. Seu toque, seu estilo. Renove já. Jato de... Pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já. Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MSCAP. Ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga. Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga. Giga, a gigante do cenar. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC dessa sexta-feira. Bom dia. Bom dia. E sem muito delongas, vai, roda a vinheta aí, por favor. Toda aprendizagem se torna mais leve quando adquirimos na diversão, não é mesmo? Com as crianças não é diferente, as brincadeiras infantis são essenciais para o desenvolvimento dos baixinhos. E é para falar a respeito desse assunto que eu chamo ela, Mari Verdun, com o quadro Mari Help. Roda a vinheta, diretor. Brincadeira de criança, como é bom. Já dizia na música do grupo Molejo, é tão bom que além de deixar a criança feliz, ajuda a se apropriar da realidade e de uma forma em que ela consegue estabelecer as suas relações sociais. Além de utilizar todas as suas habilidades corporais, tanto motoras quanto cognitivas. A brincadeira habita o imaginário das crianças e contribui para enriquecer o universo, as vivências e as experiências de cada uma delas. Pois é por meio das brincadeiras que eles se apropriam da sua imagem, do espaço e do meio sociocultural, conseguindo interagir consigo e com o outro. Durante a pandemia da Covid-19, que impactou o mundo inteiro, nem as crianças que não têm tantas responsabilidades como os adultos ficaram de fora. Os recém-nascidos, agora que estão conseguindo observar os lábios e o movimento da boca pelo fato do uso da máscara não ser mais obrigatório. Já as crianças um pouco maiores, que ficaram ausentes da escola por conta do vírus, apresentam dificuldade em executar tarefas simples, como ir ao banheiro sozinha. Elisângela é professora de educação infantil há 20 anos e diz que por conta da pandemia e também dos dispositivos eletrônicos como TV, celular ou tablets, a maior dificuldade das crianças é a coordenação motora. O que eu sinto falta aqui, não na escola, mas nas crianças. Quando eles chegam, eu percebo muito o que? Coordenação motora. Tem criança que tem medo de subir, tem criança que tem medo de pular, de dar uma cambalhota. Bom, virar estrelinha já é um pouquinho mais complicado, mas olha que gostoso. Começa na cambalhota, ela vai construindo aquela coordenação motora para chegar numa estrelinha. A pessoa que legal, olha, eu já sei virar uma estrelinha. Então assim, o subir, o subir o degrau, passo a passo, tem crianças que chegam aqui que tem medo disso. E aí de repente a gente começa a trabalhar essa coordenação, lateralidade, aí olha, olha que legal, prô, hoje eu subi na árvore, uma árvore pequenininha, mas subiu, conseguiu fazer sozinha. Então é isso que as crianças não têm hoje, porque é mais fácil mexer no celular do que brincar. A professora também destaca que não só a pandemia fez com que as crianças deixassem de brincar ao ar livre, mas também a era digital. Nós estamos realmente nessa área tecnológica, né? Eu acredito que sim, pode brincar um pouquinho, mas vamos limitar, assim, olha, você vai fazer esse joguinho aqui, mas depois a gente vai brincar ali fora. Tem um tempinho para você usar o celular, para não perder essa essência da brincadeira. É legal, nós estamos, nossa escola está na era digital, estamos evoluindo a cada dia com essa era digital, mas a gente não pode deixar perder essas brincadeiras. Tem jogos, tem muita coisa na era digital, mas é mais gostosa a brincadeira em grupo, é o sentar com o seu amigo, resolver o problema com o seu amigo, daquela atividade proposta e esquecer um pouquinho do celular. Então chegou a hora do help, a tia Elisângela vai falar quais são as dicas para os pais colocarem os pequenos para descarregarem as energias. Vamos gastar mais energia, né? Pula corda, amarelinha, circuito, corrida de colher, coloca uma bolinha, faça uma bolinha de papel, coloca na colher, peça para eles andarem, trabalhar a coordenação motora. Massinha também, ah, vai brincar de massinha, mas a massinha é a coordenação, é o apertar, usar a imaginação, olha agora, faça um dinossauro, faça um cachorrinho. São brincadeiras que dá para fazer em casa e que vai passar o tempo rapidinho. Viu só, mamães? Deixem eles se sujar. Um beijo e até o próximo Marinhão. Tudo já na vibe do Dia das Crianças? Já comprou presente para as crianças de casa? Hoje é tarde. Hoje é dia? Hoje é tarde, até amanhã. Você não tem aquela estratégia de comprar um mês antes para não pagar mais caro? Não. Porque é tudo... É? Ah, há clientes que usam essa estratégia de comprar antes da chegada do Dia das Crianças, no entanto, não compra as novidades, né? Porque os brinquedos mais, tá, chegam agora, com a proximidade. Eu tenho que comprar para o meu sobrinho também. Tá vindo? Meu sobrinho não vem. Meu sobrinho, vou passar o Dia das Crianças longe dele, mas na minha próxima ida para lá, eu levo. A minha criança tá vindo. A sua criança? Maior que eu, mais alta que eu, eu tenho quase a minha idade. Ai, 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 minha criança tá chegando, que maravilha. Obrigado. Beijo para você. Bom final de semana, bom feriado. Eu ia falar até amanhã, mas hoje é sexta. Agora sim, sextou. Demorou, mas chegou? Nossa senhora. Então tá bom. Beijo, até segunda. Tchau, tchau. Ó, o negócio é o seguinte, você quer ficar bonito, quer ficar mais bonita, eu tenho ainda aqui aquele voucher de 500 reais para você fazer qualquer procedimento estético na Clínica Harmoniza Brasil. É qualquer procedimento de harmonização facial. Para participar, ó o telefone aqui na tela, 99878-8106. Manda sua mensagem, eu quero harmonização. Bom, eles vão te responder, você vai preencher o link e vai participar. 99878-8106. 99878-8106. Clínica Harmoniza Brasil, referência em todo o território, tá bom? Participe, boa sorte. Dona Mari Verdam. Israel Spindola, vamos de sorteio? Nossa, hoje é o sorteio dos mil e duzentos reais. Mil e duzentos reais. A gente começa com vocês, telespectadores, barra, ouvintes, internautas, valendo... Quinhentos reais, vamos ver. Marivânia Garcia Muniz, da Vila Maria. Ela ganhou no programa do seu Adão Boni, no programa Amigos Viola Domingão. Parabéns, Marivânia, atenção, Marivânia Garcia Muniz, Muniz, da Vila Maria, você acaba de ganhar quinhentos reais. Quinhentinha. Agora, para quem comprou nas lojas participantes, também vai ganhar mais quinhentos reais. Vamos com 97%. O Vander Clayton, da Silva Santos, do Jardim Moçambique. Ele comprou com o vendedor Gustavo, lá na Refrigaz Refrigeração. Olha! Atenção, Vander, você acaba de ganhar quinhentos reais. E o Gustavo, duzentos reais. Que bacana, hein? Parabéns para vocês. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. E agora, vamos de vídeos. Diretor, ao vídeo. Sim, agora a promoção do Dia das Crianças. Roda aí, diretor. Então, Operação Criança Feliz. Para participar é muito fácil. Se você tem entre 5 a 10 aninhos de idade, basta gravar um vídeo de no máximo 30 segundos dizendo o porquê você é feliz. Pronto! Peça ajuda para a mamãe ou para o papai e não fique de fora dessa. Os 5 melhores vídeos irão te levar para um passeio super especial no Shopping Três Lagoas, com muita diversão e também muitos presentes. Participe! O sorteio será no dia 10 de outubro. Apoio! Shopping Três Lagoas. Espanto, GP Imports e também Implante Odontologia. Operação Criança Feliz. Boa sorte, hein? Que legal, que legal, que legal. Em segunda-feira o sorteio. Rápido intervalo, vem aí aí, sem esportes. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. no Centro de Especialidades Música.